O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, olha, porque eles fazem dia de sábado, o que não é permitido. Jesus lhe disse, por acaso nunca lestes, o que Davi e seus companheiros fizeram, quando passaram necessidade e tiveram fome. Como Ele entrou na casa de Deus, no tempo que Abiatara assumiu o sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou o sábado, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Depois do almoço, dá aquele soninho, olha para quem está do seu lado e diga, não é hora. Quem está com sede da palavra de Deus, diga, eu quero ouvir tua palavra, Senhor. Fala comigo, Senhor. Senhor, estamos no acampamento de Corpus Christi e eu fico muito feliz de Deus me dar a oportunidade de fazer uma pregação que há muito tempo eu gostaria de fazer, mas agora chegou o momento. Por quê? A primeira leitura fala da observância do sábado. O Evangelho vai falar sobre o sábado. E, portanto, eu quero dedicar toda essa homilia à importância do domingo para os católicos. E por que não mais guardamos o sábado? E por que guardamos o domingo? E eu gostaria de terminar esse acampamento de Corpus Christi com chave de ouro, fazendo essa pregação. Qual a importância do domingo para os católicos? Sem dúvida alguma, é um tema fundamental. Até porque dizem que algumas pesquisas têm revelado que no Brasil, somente 8% dos católicos vão à missa aos domingos. Quantos por cento? Oito. Onde estão os outros 92%? Talvez nas praias. Talvez no churrasquinho em casa. Ou talvez assistindo à missa só pela televisão. Eu não sei. A verdade é que este dado é assustador. E para quem não acredita nesse dado, basta olhar para a sua paróquia. Eu, por exemplo, na minha paróquia, minha ex-paróquia, tinha vezes que a minha igreja estava lotada. E a minha igreja lotada era mil, mil e quinhentas pessoas. Nossa, que bonito, a igreja está lotada. Só que, o que que são mil pessoas para um bairro que eu tinha que cuidar de 40 mil? Então, não nos enganemos até mesmo quando vemos as igrejas cheias. É claro, dentre esses 40 mil, muitos não são católicos. Mas eu garanto que a maioria se diz católico. Mas, pouco a pouco, nós estamos perdendo a importância do domingo. Eu gostaria de dedicar essa pregação a isso. A importância do domingo para o católico. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga, depois dessa pregação, o domingo será para você diferente. Vocês estão prontos? Para me ajudar, eu vou utilizar a palavra de Deus, obviamente, e o catecismo da igreja católica. Para que ninguém diga que é coisa do Frei Gilson. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 10. O que está escrito? Lembra-te de te santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus. Olha, decora essa palavra. Um repouso em honra do Senhor. Diga comigo, repouso em honra do Senhor. Não é repouso em honra de Netflix, não. Repouso em honra do Senhor. Em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro, que está dentro de teus muros. Amém? Agora vamos para o Evangelho, que inclusive, lemos, foi o que lemos hoje. Não sei se o que lemos foi de Marcos, já não me lembro. Marcos, capítulo 2, versículo 27 Marcos, capítulo 2, versículo 27 Jesus dizia-lhes O sábado foi feito para o homem E não o homem para o sábado Olha que Jesus está falando O homem não foi feito para o sábado Mas o sábado foi feito para o homem E para dizer tudo, o filho do homem É senhor também do sábado Agora, abra sua Bíblia mais uma vez em Êxodo Êxodo 31 Êxodo 31, versículo 15 Êxodo 31, 15 O que está escrito E se trabalhará durante seis dias Mas o sétimo dia será um dia De repouso completo Consagrado ao Senhor Meus irmãos, vamos decorando isso É um dia de repouso Consagrado ao Senhor Se alguém trabalhar no dia de sábado Será punido de morte É por isso que está dando problema Lá no Evangelho Diga comigo assim Um descanso Consagrado a Deus Eu quero que vocês vão guardando isso Porque lá na frente Isso aqui não mudou Mudamos o dia De sábado para domingo Mas a essência é a mesma É um dia consagrado ao Senhor É um dia de descanso Consagrado a Deus Êxodo capítulo 20 E por que que o Existe um dia na semana Que é tão importante assim Êxodo capítulo 20 Versículo 11 Êxodo 20, 11 O que está escrito Porque em seis dias O Senhor fez o céu e a terra O mar e tudo que neles há E Deus repousou no sétimo dia E por isso O que está escrito aí O Senhor Abençoou-o O dia de sábado E o consagrou Então Deus abençoou Um dia na semana Para ele Deus consagrou Separou Um dia da semana Para ele Você trabalhará seis dias Mas um dia é meu Um dia é dedicado a mim Um dia é consagrado a mim Quem fez isso? Deus Diga comigo Tem um dia na semana Que Deus abençoou E Deus falou que é dele É um dia consagrado ao Senhor Dá uma cutucada no teu irmão E fala Tem um dia na semana Que não é dia do trabalho Mas é um dia consagrado A Deus Amém O que que esse dia recorda? Deuteronômio Capítulo 5 Deuteronômio Capítulo 5 Versículo 15 O que que esse dia recorda? Isso que nós vamos ler agora Deuteronômio Deuteronômio Capítulo 5 Versículo 15 Lembra-te de que foste Escravo no Egito De onde a mão forte O braço poderoso Do Senhor teu Deus Te tirou É por isso Que o Senhor teu Deus Te ordenou Que observasses O dia de sábado Deus quer Que no dia De descanso No dia consagrado A Ele Seja um dia De recordação Que nós saímos Das garras Do faraó Que hoje Para nós É o demônio E fomos salvos Através De Jesus Cristo Então nesse dia Consagrado ao Senhor Nós vamos Lembrar Da fuga Do Egito Só que é claro Que nós somos O povo Da nova aliança E nós então Vamos mais longe Então Quem é Moisés Que tirou o povo Do faraó Das garras Do faraó Moisés É Jesus Cristo É o novo Moisés Que nos tirou Das garras Do demônio Através da sua cruz E através da sua Ressurreição Então O dia consagrado Ao Senhor É o dia Que os cristãos Do mundo inteiro Recordam A paixão A morte E a ressurreição De Jesus Cristo Aleluia Esse dia É um dia consagrado Ao Senhor Então Então você Começa a entender Que Deus Não está Dizendo assim Eu vou dar Um dia Para todo mundo Ir para a praia Só O dia De descanso Você pode Até ir Mas não é Não é Essencialmente Para isso Existe um dia Consagrado A Deus Para que nós Nos lembremos Da nossa Libertação Amém Está entendendo Sim ou não Agora eu estou Catecismo Da igreja Católica A partir do Parágrafo 2171 Em diante Deus Confiou O sábado A Israel Para que ele Pudesse Guardá-lo Em sinal De aliança Então o que Que era o sábado Era o sinal Da aliança Inquebrantável De Deus Com o seu povo O sábado É para o Senhor Santamente Reservado Ao louvor De Deus De sua obra De sua criação E de suas ações Salvíficas Em favor De Israel Então o sábado Recorda Aliança O sábado Recorda Libertação O catecismo Da igreja Católica Diz O agir De Deus É um modelo Do agir Humano Diga comigo Agir De Deus É um modelo De agir Humano Então se Deus Retomou Fôlego No sétimo Dia Também o homem Deve Folgar E deixar Que os outros Sobretudo os pobres Retomem Fôlego Olha o que o catecismo Da igreja católica Está nos ensinando Assim como Deus Tomou Fôlego No sétimo Dia Nós também A imitação Dele Devemos Separar Um dia Para retomar O fôlego Aliás Quantas pessoas Cansadas No mundo de hoje Quantas pessoas Estressadas No mundo de hoje Quantas pessoas Que estão ligadas No 220 E não para De jeito nenhum Ela não tem folga Ela não tem uma parada Ela não tem nada Que a pare Não tem um dia Consagrado a Deus Ela é Ela é Turbinada No 220 Ela não para É trabalho 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 E essa pessoa Pouco a pouco Vai perdendo Até mesmo A saúde Física E psicológica Porque nenhum Ser humano Aguenta Trabalhar 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 Você não é máquina Até as máquinas Dá defeito Olha para quem Está do seu lado E diga Você não nasceu Só para trabalhar Meu filho Agora o mundo Quer que você trabalhe Sim ou não E o mundo Se deixar Não quer que você pare Porque quanto mais Você trabalha Mais você rende Dinheiro Quanto mais trabalho Mais dinheiro Quanto mais trabalha Mais dinheiro Então o Estado gosta De ver a máquina Girando Só que Deus Está dizendo Que há um Há um dia Na semana Que é o tempo Da pausa Que vai te Reestruturar Que é para você Retomar o fôlego Então tem gente Que está estressado Cansado Desanimado Triste Abatido Doente Porque não tem Levado a sério Um dia na semana Eu preciso Carregar o fôlego Recarregar a bateria Ah, mas eu tiro férias Uma vez por ano Não, 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 não Você é tão fraco Que é preciso ser Uma vez por semana Mas veja Eu quero que você Entenda que não é só Um recarregar As baterias Físicas Psíquicas Mas é um dia Consagrado Ao Senhor Agora O sábado Ele faz Cessar os trabalhos Cotidianos E concede Uma pausa Olha o que o Catecismo da Igreja Católica Coloca É um dia É um dia de Protesto Diga comigo assim O dia do Senhor É um dia de Protesto Como assim Fri? Eu protesto Contra o que? O dia do Senhor É um dia De protesto Contra as Escravidões Do trabalho Contra o culto Ao dinheiro Isso está No Catecismo Da Igreja Católica 2172 Olha que bonito O dia do Senhor É um dia De protesto Contra O culto Ao dinheiro Contra a escravidão Ao trabalho Isso aqui é muito Importante Porque esse mundo Que nós vivemos Hoje Tem prestado Culto Ao dinheiro Tem sido Escravo Do trabalho Quantas pessoas Se eu falar Para ela parar Um dia Ela me dirá Não posso Mas você não pode Por quê? Parar um dia Você não pode Não posso Porque senão A empresa para Você não pode Parar um dia Você não pode Parar um dia Para ir à missa Não Se eu parar A empresa Quebra Então você Virou escravo Do seu trabalho Eu estou errado Jesus Jesus hoje É acusado De violar A lei Do sábado Mas Jesus A verdade É que ele Nunca profana A santidade Desse dia Ele nos Disse hoje Que o sábado Foi feito Para o homem E não O homem Para o sábado Segundo Jesus O dia de sábado É o dia Por excelência Para fazer o bem O que Jesus Estava nos ensinando É que sábado É o dia Por excelência Para fazer o bem Jesus Estava fazendo o bem No dia de sábado E era isso Que ele Estava ensinando É o dia Por excelência Para fazer o bem Abra sua Bíblia No Salmo 117 Salmo 117 Versículo 24 Salmo 117 Versículo 24 O dia do Senhor É assim que a gente deve Falar diante dele Eu quero que todos Digam comigo bem forte Leia comigo Este É o dia Que o Senhor Fez Seja para nós Dia de alegria E de felicidade Repete agora com o freio Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Seja para nós Dia de alegria E de felicidade Aplauda o dia Do Senhor Aplauda para valer Aplauda para valer Hoje é que dia Hoje é que dia Minha gente Diga comigo Hoje é o dia Do Senhor Tem um dia Mais alegre Do que esse Estamos juntos A igreja Se reúne Você encontra O sacerdote O sacerdote Encontra Seu povo Estamos todos Reunidos Diante do altar Do Senhor Não existe dia Mais alegre Que esse Não existe dia Mais feliz Do que este Diga mais uma vez Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Dia de alegria E felicidade Agora O porquê que nós Católicos Cristãos Não celebramos Mais No dia de sábado Mais no dia de domingo Abra sua Bíblia Porque a resposta Está neste versículo Marcos capítulo 16 Quando alguém te perguntar Por que que não Guardamos mais o sábado É simples Marcos capítulo 16 Versículo 2 O que que está escrito aí? E no primeiro dia da semana Foram muito cedo ao sepulcro Mas o sol havia despontado E portanto Se eu continuasse lendo o texto Vai dizer que o sepulcro estava vazio E no primeiro dia da semana O sepulcro ficou vazio Porque Cristo havia ressuscitado Aleluia Então por que que os cristãos Celebram o dia de domingo E não mais no sábado? Simples Porque foi domingo Que Jesus ressuscitou Se o sábado Era a recordação Da libertação Do povo Do Egito 430 anos Escravos no Egito Se o sábado Era a recordação disso Portanto agora A recordação Será no domingo O primeiro dia da semana O dia da vitória O dia da ressurreição O dia que Deus Derrotou o Satanás Para sempre Através da sua morte Através da sua ressurreição E por isso Que isso é missa Missa é A recordação A memória Do sacrifício De Cristo Todas as vezes Que celebrar Diz este mistério Lembrem-se Da minha morte É isso que Jesus falou Meu irmão Domingo é dia especial Não Diante de tudo Que eu falei Até agora Tem nexo Uma pessoa Ficar o domingo Inteiro Assistindo série E não ir para a missa Tem nexo Tem nexo A pessoa Passar o dia inteiro No shopping E não ir para a missa Mas quantas vezes Você já fez Enquanto o primeiro dia O dia da ressurreição De Cristo Lembra uma nova criação O sábado Lembrava a primeira criação O domingo Lembra uma nova criação Então para os cristãos Ele se tornou o primeiro De todos os dias A primeira de todas as festas O dia do Senhor Diga comigo O domingo Diga forte O domingo Se tornou o primeiro De todos os dias A primeira de todas as festas Interessante porque O domingo Era celebrado o dia do sol E o catecismo E o catecismo da igreja diz Reunimos-nos todos No dia do sol Porque é o primeiro dia Após o sábado Dos judeus Mas também o primeiro dia Em que Deus Extraindo a matéria Das trevas Criou o mundo E nesse mesmo dia Jesus Cristo Nosso salvador Ressuscitou Dentre os mortos O sol O sol Da humanidade Jesus Cristo Amém Você está entendendo A importância do domingo? Sim ou não? O que o Frei Está ensinando aqui É para papai e mamãe Ensinar para as crianças Desde pequenas Porque se aprende A ir para a missa Desde pequenininho Papai e mamãe Têm que ensinar O que o Frei Está falando aqui Filho O domingo É dia consagrado Ao senhor filho Filho O domingo É dia que nós Nos recordamos Da paixão E ressurreição De Cristo Sem ela Nós estaríamos Perdidos Filho Você pode brincar No domingo Mas Sem nunca Esquecer A santa missa Nós Precisamos Voltar A ensinar Para os nossos filhos Desde pequenos O valor De uma missa O valor Do domingo Então não está Nada certo Quando o filho Ah, não quero ir Para a missa Mãe Deixa o filho lá Não está nada Certo Quando você Papai e mamãe O filho Ah, vai lá Para a casa Da avó E vai para a casa Da avó No domingo E não vai para a missa Vai para a casa Da avó Mas fala para a avó Levar para a missa Porque se você Acostuma o seu filho De pequenininho Que ele pode Faltar na missa Para ir na casa Da avó Que ele pode Faltar na missa Para ir na praia Que ele pode Faltar na missa Para ficar com os amigos Que ele pode Faltar na missa Ele não vai entender O que é o valor De uma missa Não vai entender E outra Se o filho Não vê os pais Indo para a missa Piorou Aí que ele não vai Entender o que é missa Chega domingo O pai está com a bunda No sofá Com a cerveja Na mão Assiste jogo O dia inteiro Ele não vai aprender O que é missa A mulher Fica assistindo Os programas De domingo Que quase eu falei O nome deles agora Os filhos Não vão aprender O que é missa Eu lembro Que mamãe Mamãe está aqui hoje Mamãe com nove anos De idade Começou a puxar Minhas orelhas Para ir para a igreja E ela me obrigava A ir para a missa E eu não queria Eu não queria Porque eu queria jogar bola Se deixasse Jogava bola O dia inteiro E mamãe obrigava Vai para a missa Só que algumas Ela não ia comigo Aí a gente arruma Um jeito Eu pegava o folheto Da missa Não participava Participava da missa Chegava no final Mostrava Falar Mãe Participei da missa Olha o folheto aqui Não na pláudia Só ser vergonhista Não Mas eu lembro Que mamãe E me levava E me levava para a igreja Aí ela começava A me levar Para a missa Me puxava Para a missa Eu lembro Que aquela missa Para mim Me empacetava A igreja Que eu ia Tinha um monte De santo Aí eu ficava Indo em tudo Que era santo Para ver se a missa Acabava A missa Não acabava Eu rodava a igreja Dez, trinta Vez A missa Não acabava Mas mal sabia Eu Que aquele altar Que eu vi um padre Celebrando Um dia Serei a eu A estar lá Celebrando Uma missa O que eu estou querendo Te dizer É que mesmo Que teu filho Não queira O leve É claro Que chega uma idade Que não dá Para obrigar Chega uma idade Que não dá Para obrigar Mas a idade De nove anos Dá A idade De dez anos Dá A idade De sete anos Dá A idade De cinco anos Dá Filho Você não quer Não tem problema Você vai Alguns vão dizer assim Mas não pode Impor a religião E por que Que a gente impõe Que o filho Tem que escovar Dente Quando ele não quer Alguém fala Para o filho Você quer escovar Dente filho Aí se ele falar Não quero mãe Aí você deixa Os dentes dele Apodrecer Você Obriga Filho A tomar banho Quando ele não quer Tomar banho Você obriga Filho A escovar Dente Quando ele não quer Escovar Dente Se não Apodrece Os dentes Se não Apodrece O corpo E você Obriga Filho A ir Para a missa Porque se não Apodrece A alma Você quer cuidar Do seu filho Você quer cuidar Do seu filho E deixa A mais antiga A mais antiga Da humanidade Antes que existisse Estado Já existia Família No mundo Quem educa Na fé É você E tem um princípio Que a gente tem que colocar Na veia Da nossa família Missa dominical Aconteça o que acontecer Missa dominical Eu me lembro Que eu era novinho Eu já criei Consciência Da missa Eu devia ter meus 14 Por aí Fomos para a praia Com a família inteira Chegou um determinado Momento Eu falei logo cedo Para todo mundo Mas nós vamos para a missa Aí os meus Familiares olharam Para mim Missa Se a gente For para a missa A gente vai perder O sol Eu falei Olha Eu lembro Que eu era moleque Eu não sei vocês Mas eu vou De uns 10 Tio que tinha Saiu dois Comigo E fomos Atrás de uma missa Chegamos Numa igreja A missa tinha Acabado De acabar Vamos para a outra Começamos a andar Pergunta cá Pergunta lá Não tinha muito Google Nessa época Nem internet tinha Nessa época Começamos a pergunta Para cá Pergunta para lá Achamos uma missa Participamos da missa Voltamos para a praia No final da tarde Sabe o que aconteceu? Perdemos a praia Perdemos o sol Perdemos o banho Mas ganhamos A missa Perdemos o sol Criatura E ganhamos o sol Do criador Nos iluminando Na missa E os outros Que não ficaram Que não quiseram Ganharam Sol quente Na cara Mas para mim Foi um domingo Feliz Para eles Foi um domingo Triste Porque um domingo Sem missa É um domingo Triste É um domingo Onde você Perdeu a noção De quem te salvou De quem morreu Numa cruz Por você Não foi o shopping Não foi a praia Não foi o dinheiro Foi Jesus Cristo Paremos de fazer Culto ao dinheiro E culto às coisas Do mundo E prestemos no domingo O culto A único Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Agora preste atenção Parágrafo 2177 A igreja Como nossa mãe Ela pode fazer Preceitos Então agora A igreja vai dar Para você Um preceito A igreja pode fazer Isso sim ou não Então agora Ela vai dar Um preceito O domingo Dia em que Por tradição Apostólica Apostólica Começou Desde a era apostólica Se celebra O mistério pascal Deve ser guardado Em toda a igreja Como dia de festa De preceito Por excelência Está aqui É preceito Da nossa igreja Quer ser católico Tem que guardar O domingo Devem ser Guardados Igualmente O dia Do Natal Do Senhor Seja qual dia Da semana Que caia O dia De Corpus Christi Toda quinta-feira Cai sempre Numa quinta-feira Aqui no Brasil Santa Maria Mãe de Deus Dia primeiro De janeiro Deve ser guardado Igualmente A Imaculada Conceição Dia oito De dezembro No ano No ano trezentos Ano trezentos Portanto Bem pertinho De Cristo Escreve Eusébio Março do Senhor Confessar Seus pecados Arrepender Se na oração Participar Da santa e divina Liturgia E terminar A oração E não sair Antes da despedida Diga comigo Chegar cedo Na igreja E não sair Antes da despedida Isso desde o ano Trezentos Meu querido O catecismo Diz que a paróquia É o lugar Onde todos os fiéis Podem ser congregados Para a celebração Dominical Da Eucaristia Eu quero que agora Você aplauda A sua paróquia Aplauda A sua paróquia Aplauda O seu padre Aplauda 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 Porque na sua paróquia Tem missa Todo domingo Graças a um padre Que se dedica Por vocês Amém Catecismo Catecismo da igreja Católica 2179 Diz assim Não podes Rezar em casa Como na igreja Diga comigo Não podes Rezar em casa Como na igreja Porque É na igreja Onde se encontra O povo reunido Onde o grito É lançado a Deus De um só coração Ali há algo a mais A união dos espíritos A harmonia das almas O vínculo da caridade A oração dos presbíteros O catecismo Está destruindo Aquela mentalidade Que a gente Participa de missa Em casa Com todo respeito A quem está assistindo Agora pela canção nova Mas essa missa Que você está assistindo Agora pela canção nova Não substitui A missa Que você deve ir Presencial Na sua igreja Na sua paróquia A não ser que E eu sei que tem ali Gente que está Na UTI Me assistindo Gente que está No hospital Acamado Me assistindo Velhinhos Que não tem condições De sair de casa Doentes Para estes Maravilhosos A missa Pela televisão Ela se torna Muito válida Mas para quem vai Para o banco Para quem vai Para o shopping Quem vai trabalhar Quem faz tudo Com seus pezinhos E agora chega Na hora da missa A perna cansa Então tem gente Que é assim Trabalha 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 Usa as perninhas Para ir para tudo Que é canto Chega Chega na hora De ir para a missa Dá uma preguiça Dá uma Parece que as pernas Criam umas toneladas Dos infernos Olha para quem está Do seu lado E diga Cria jeito Diga para ela Não dê desculpas Para Deus Diga a Deus Conhece Teu coração Amém 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 O que que você deve fazer No domingo Posso falar? O que deveria ser feito Pelos cristãos No domingo O catecismo Da igreja Diz Diz o seguinte A instituição Do dia do Senhor Contribui Para que todos Desfrutem Do tempo De repouso E de lazer E de lazer E de lazer suficiente Olha que bonito A igreja está dizendo Que é um dia de missa Mas também é um dia de lazer É um dia de descanso Então a igreja não está proibindo você De fazer seu lazer A questão é que não é só dia de lazer Durante o domingo E os outros dias De festa De preceito Os fiéis se absterão De entregar Aos trabalhos Ou atividades Que impedem O culto Devido a Deus No dia do Senhor Os fiéis Farão práticas De obras De misericórdia Então vamos lá Domingo é dia De ir na missa Domingo é dia De lazer Domingo é dia De descanso Domingo é dia De fazer obra De misericórdia Domingo é dia De você visitar Um doente Domingo é dia De você visitar Um hospital Domingo é dia De você dar De comer A quem tem fome E também O domingo É o dia Do descanso Conveniente Do espírito E do corpo Diga comigo Dia de descanso Do espírito E do corpo Amém Está dando para entender? O domingo É tradicionalmente Consagrado Pela piedade Cristã As boas obras Aos humildes Serviços Aos doentes Aos enfermos Aos idosos Ah se acontecesse isso Quantos idosos Quantos doentes Iam ser visitados No domingo Os cristãos Santificarão Ainda o domingo Olha Preste atenção Olha para quem está Do seu lado Diga Preste atenção Agora Os cristãos Os cristãos Você é cristão Santificarão Ainda o domingo Olha que interessante A igreja está dizendo Que você santifica o domingo Quando você faz O que eu vou falar agora Santificarão Santificarão O domingo Atenção para a família Veja que a Bíblia Está dizendo Veja que o catecismo Está dizendo Tempo Então não adianta Também ficar dentro de casa Mexendo com o celular Assistindo Sério O dia inteiro E você não deu tempo Você não deu atenção É tempo E atenção Marido Você trabalhou Durante Segunda A sábado Domingo Dê atenção E tempo Para a sua esposa Mulher Você Geralmente As mulheres de hoje Trabalham muito Mulher Você trabalhou De segunda A sábado Domingo Tempo Atenção Para o seu marido Paz Atenção E tempo Para os seus Filhos Isso é uma correção Ou não é? Porque muitas vezes Estamos deixando Isso de lado E muitas vezes Se mora na mesma casa Mas não se dá Mais tempo Um ao outro Não se dá Mais atenção Um ao outro Verdade ou não é? A partir de hoje Domingo Você vai Dedicar Então vamos lá O que você faz Um domingo? Missa Obras de misericórdia Dia de descanso Dia de família Então está muito Errado Aquela pessoa Que todo Domingo Ela some Para a igreja E não vê marido Não vê filho Ela vive Dentro da igreja Achando que é padre Agora O teu marido Trabalha De segunda A sábado O único dia Que ele tem Para ficar em casa Você passa O dia todo Na igreja Alguma coisa Está errada Porque o catecismo Está falando Que você Santifica O seu domingo Se você Dê atenção Para esse marido Aí aquela mulher Acha que estando Na igreja Ela vai ficar Santa Pelo contrário Você não está Se santificando Porque você Também tem Obrigação De casamento Você também Tem obrigação Com a casa Esse marido Queria sua atenção Esse marido Queria o seu tempo Os teus filhos Ai 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 Eu não estou falando Que teu marido É mais importante Que Deus Eu não estou falando Que a tua família É mais importante Que Deus Mas o dia Consagrado ao Senhor Também Deve ser respeitado Um dia Para a nossa família Nada impede Com o que vocês Estão fazendo Aqui hoje Vocês pegaram Um final de semana Para estarem Na canção nova Agora imagina Vocês Todo final de semana Na canção nova Então vai construir Uma casa aqui dentro Para você Vamos consagrar A canção nova Você Tem muito marido Lá em casa Falando Isso aí Frei Graças a Deus Tem marido Falando Não gostava Muito de você Não Mas estou Começando a gostar Amém Eu já vou terminando O domingo Tem mais Porque é 24 horas Dá para fazer muita coisa Veja que a igreja Está dando o que fazer No domingo Para a gente Não ficar à toa Então domingo Não Diga comigo assim Domingo Não é dia De ficar à toa Domingo É dia Consagrado Ao Senhor Então não vamos Tirar esse espírito De você Que achava Que domingo É dia De sentar No sofá E ficar Na preguiça Tem gente Que fala assim Hoje é dia Da preguiça Não existe Dia da preguiça Não meu irmão O dia Da preguiça É o dia Do encardido O que mais Que é o dia Do domingo Isso aqui Eu acho Impressionante Se você Colocar Isso na sua vida Você vai ver O quanto Que isso vai Te trazer paz O domingo Isso no parágrafo 2186 Do catecismo O domingo É tempo De reflexão O domingo É tempo De silêncio Uau O domingo É tempo De que? Nossa Freio Eu já achei Que podia Botar O dia Inteiro Por que Que é tempo De silêncio? Se é tempo De descanso Só tem uma coisa Que descansa a alma Se você não sabe Eu vou te ensinar Só tem Uma coisa Que descansa a alma E se chama Silêncio Se você não silencia A tua alma Não descansa Se vocês Forem aos pais De Santa Teresinha Do menino Jesus Luiz Isélia É lindo Ver como Eles viviam O domingo No domingo Eles iam Todos para A missa Com Teresinha Com Todos os Seus Filhos Todo Domingo Faziam Adoração Ao Santíssimo Sacramento Todo domingo Brincavam Em família Conviviam Em família Interessante Existia um momento Do dia do domingo Que cada um Ia para o seu canto Ficar em silêncio Refletir a vida Ler Rezar Refletir Refletir Como é que você Viveu aquela Semana Refletir Como é que você Vai fazer Que resoluções Você vai tomar Para a próxima Então qual é o nosso Problema A gente não Reflete A gente não Silencia A gente vai Vivendo no Automático No automático No automático No automático E é por isso Que faz tanta Besteira na vida Diga comigo Domingo é dia De silêncio Com isso O catecismo Não está dizendo Que você não pode Ligar uma música Que você não pode Fazer festa Em sua família Que você não pode Dançar em família Não A igreja só está Dizendo que Separa um tempo Para você rezar Separa um tempo Para você refletir Domingo é tempo De reflexão De silêncio De cultura E de meditação Que favorecem O crescimento Da vida Cristã Está dando Para entender Sim ou não? Deixa eu fazer Uma pergunta Para vocês Vocês acham Que os cristãos De hoje em dia Estão vivendo Tudo isso aqui Que eu estou pregando Aqui? Está longe ou está Perto? Vem de Mário Santificar os domingos E os dias de festa Exige um esforço comum Olha o Catecismo dizendo Exige esforço Cada cristão Deve evitar Impor Sem necessidade A outrem O que impediria De guardar O dia do Senhor Quando os costumes E aí o Catecismo Até fala Um pouquinho Das exceções Aqueles que trabalham Talvez em esportes Restaurantes E as necessidades sociais Serviços públicos Exigem de alguns O trabalho dominical Cada um Assuma a responsabilidade De encontrar Um tempo suficiente Para o descanso Para o lazer Mesmo assim Você vai tentar encontrar Amém Aqui eu terminei Essa pregação Tão importante Para os católicos Nos dias de hoje Que alegria Quando vi que me disseram Vamos A casa Do Senhor Pegue teu braço Bem alto E diga Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele E nele Exultemos Irmãos e irmãs Hoje é domingo Dia do Senhor Consagrado ao Senhor E a partir de hoje Os seus domingos Não serão mais os mesmos Amém E quando você se esquecer Da pregação do freio Abre o catecismo E vai recordá-la Amém Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Jesus Peter Hoje a gente está Com o autor Da música Que eu te pedi Hoje Deixa ele cantar Vamos deixar ele cantar Nelsinho Corrêa Nelsinho Para terminar essa pregação Eu já tinha pedido Senhor quando te vejo No sacramento da cor Sinto o céu ser bem Sinto o céu ser bem Vai ficando em pé E uma luz aberta Desviando minha cabeça Esquenar Graças a Deus Senhor Senhor Vai igreja católica Seja paz Domingo é dia do Senhor Quero te doar Na alegria Na alegria e no sofrimento E sem meio A tripulação Eu me esquecer Quantas vezes nós esquecemos de Deus? O milho das minhas crevas Com o lado Pega seu braço Solta a voz Com força Jesus Mão de misericórdia Jovem Jesus O Filho da Domingo é dia de graça Jesus Rosto divino do homem Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Chego muitas vezes Quantas vezes foi assim? Chego muitas vezes Em tua casa meu Senhor Quantas vezes você chegou lá triste? Triste e abatido Precisando de amor E depois da comunhão aconteceu o quê? Depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu Dentro de mim E quem de nós aqui merece comungar? Ninguém Tão comungo o que mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso Quantas vezes nós faltamos A missa na vida Quando faltei a missa Você tava fugindo de Deus Fugia de mim Eu te Diga mais agora Eu vou ver Por favor aceita-me Jesus Fui Frei Essa música Não foi feita pra gravar Foi uma oração que virou música Uma oração que eu fiz Diante do Santíssimo Escrevi inteirinha a letra Sem rascunho Demorou até pra ver a música depois É uma profecia de fé O Senhor renove nossa fé Hoje novamente na Eucaristia E compromisso com a missa E eu senti no meu coração Quando o Frei pegava Que essa é a maior graça Que ele pedia pro seu filho Que eu consiga Consegui meus filhos Maturidade Eucarística Onde eles vão? Eles caçam uma missa Pai, eu caçei uma missa Vamos pedir essa graça Agora, Fê Quem quer essa graça pro seu filho Que ele, onde ele for Ele procure uma missa Sem você precisar ficar Obrigando ele a ir Pede essa graça hoje Que eu pedi essa graça a você Pros seus filhos Seus sobrinhos Senhor, alcança Que eles mais afastados Que eles Busquem o Senhor Onde eles estiverem, Senhor Onde eles forem Que eles procurem a Santa Missa A maturidade Eucarística Que nós conseguimos Por nossos filhos Dar aos nossos filhos Essa graça Que esse 8% de católicos Esteja revertido A começar Por nossos filhos É o que nós pedimos Obrigado, Jesus Diga comigo Eu como católico Como cristão Agora eu estou entendendo Que o domingo É um presente de Deus Para mim Para que eu não seja escravo Do trabalho E na idolatria do dinheiro Na verdade o domingo É Deus me protegendo Protegendo a minha saúde Protegendo a minha família E aqui minha gente Nós estamos entendendo Algo importante Todo mandamento de Deus Não é uma camisa de força O mandamento É uma proteção de Deus Para você E se existe um mandamento Do domingo É para proteger sua família É para proteger a sua saúde É para proteger a sua vida E para ser um dia Dedicado a ele Para proteger a sua fé Em nome de Jesus Eu quero pedir Que muitos católicos Na nossa nação brasileira E no mundo Voltem a missa dominical E voltem a viver o domingo Como católicos E não mais como pagãos Amém Para terminar Canta mais uma vez Chego muitas vezes Chego muitas vezes Então sinto o céu Dentro de mim Não comungo por quem mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso De ti Enquanto eu faltei a missa Enquanto eu faltei a missa Eu fugia de mim De ti Mas agora eu voltei Por favor acerta-me E Deus está te aceitando de volta Deus está te aceitando de volta Frei, eu que faltei em tanta missa O que eu faço? É simples Você vai procurar um padre Vai se confessar Deus é tão amoroso Ele vai perdoar você Ele vai livrar você desses pecados E você retoma tudo de novo Amém? Deus é bom, minha gente Vamos voltar para ele Glória a Deus E Deus E Deus E Deus E Deus